Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para você, espero que você tenha paz, tenha alegria e tenha saúde e que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Hoje eu estou fazendo aqui esse vídeo mais uma vez para mostrar para você como você deve preparar o seu material para se plantar a sua palmeira brismáquia. Eu como eu não tenho, eu aqui não tenho aria fina, eu coloquei aria meia grossa, não vai atrapalhar de coisa nenhuma, era para ter peneirado, mas eu não peneirei, não tem problema nenhum não. Aí eu misturei aqui uma vasilha dessa aqui praticamente cheia de esterco, de gado e coloquei mais uma dessa aqui cheia de areia, de areia de construção. Aí você pega, mistura bem, como você pode preparar esse material, mistura bem, depois que você mistura bem, aí você vai ensinar os seus copinhos, que foi aqueles copinhos que eu acabei de mostrar para você que foi furado aqui do lado. Foi furado aqui do lado para poder fazer esse trabalho aqui para nós plantar a nossa palmeira brismáquia que você vai acompanhar passo a passo como que você vai plantar a palmeira brismáquia. Então é dessa forma que eu coloquei esterco, aquela parte que eu falei para você, misturei bem, misturei bem misturado. O certo é se você tiver a areia fina aí, você coloca a areia fina, mas se você não tiver a areia fina, não se preocupe, pode usar a que você tiver aí que vai dar super bem. Por que a areia? A areia ela vai manter o material úmido e o esterco junto também. Porque a palmeira brismáquia, ela não pode perder umidade, principalmente quando ela está em fase de germinação, tá bom? Essa época do ano agora que nós estamos, a semente ela demora de germinar porque ela entra em estado de dormência, tá? Então tem que ter muita paciência para depois você fazer o seu serviço bem legal, tá bom? Então você vai preparar o seu material, que é legal, e depois você vai encher os seus copinhos, tá? Para poder colocar a sua palmeira brismáquia, ok? Então, tá aí, um forte abraço para você, fica com Deus e que Deus abençoe você grandiosamente na sua vida, tá? Esse aqui é o material que você está vendo, vou colocar aqui na palma da minha mão, tá vendo? Misturei bem, nem parece que contém terra, nem parece que tem areia, porque eu misturei bem a areia junto com o esterco de gado. Se você não tiver esterco de gado, ô Gerson, eu não tenho esterco de gado, Gerson, como é que eu faço? Use substrato, tá? Na cidade grande, qualquer cidade grande tem substrato, tá? Em rede de mercado grande tem também substrato também, tá? Tudo isso você pode usar, tá? Se você não tiver, vai nas praças, nas cidades, tá? Vai nas grandes praças, debaixo das árvores, pega aquela terra preta, orgânica, né? Aquela bem preta, e pode misturar também, que não tem problema nenhum. Mas dentro de quando a terra tem que ser solta, tá? Bem soltinha. Por isso que eu falo pra você, que você tem que ter, que você precisaria ter o substrato. Porque o substrato, ele é leve. Ele é leve e ele mantém a sua planta maravilhosa, tá? Então essa aqui é a brismáquia. É a brismáquia que nós vamos plantar ela aqui, pra poder sair uma semente de qualidade, tá bom? Então tá aí, como preparar a sua terra pra plantar a sua semente de brismáquia, tá aqui. Pode ser também outro tipo de sementes também, tá gente? Outro tipo de palmeira também, tá bom? Então tem um forte abraço pra você, fica com Deus. E continua dando um like e se inscrevendo no nosso canal. E peço pra você, não desista. Que Deus, Deus Jesus Cristo, tá no comando de todas as coisas. Não desista, vá em frente, que Deus vai criar caminho nas nossas vidas. Um forte abraço, fica com Deus e que Deus abençoe.